Pronto, olha aí São sete horas da manhã Já tem peixe aqui, viu? Já tem peixe, olha Olha pra aí Camarão também tem bastante, viu? Olha Basão aí, olha Pronto, é isso aí São sete horas da manhã A gente já tá aqui, olha Saí de casa era quatro horas da manhã Olha aí, olha Pra você não dizer que a minha é mentira Olha pra aí, olha Eita, peixinho do meu sonho